Olá! Olha, o vídeo de hoje vem da Europa. É uma entrevista que eu fiz com um caminhoneiro que mora em Portugal. Eu mandei as perguntas e ele respondeu. É o Marcos de Oliveira, mais conhecido como Marcão do Estradão, pelos vídeos que ele posta no YouTube. Se você ainda não conhece o canal do Marcão, eu vou deixar o link aqui na descrição. O Marcão tem 39 anos de idade, é mineiro natural de João Molevar, e está no caminhão há apenas dois anos. Nesta entrevista, ele conta como foi para a Europa, como começou a trabalhar por lá, os desafios que enfrentou, enfim, assiste aí. Mas antes, já deixa o seu like, porque essa entrevista está muito bacana. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova. Primeiramente, quero agradecer aí meu amigo repórter Jaime Alves por estar cedendo aí esse espaço no seu canal aí, fazendo essa entrevista comigo. E eu fico muito honrado aí. Por que eu vim para a Europa? Eu vim para a Europa para ver se eu conseguia melhores condições de vida, estabilidade, segurança, saúde. É o que a maioria dos brasileiros querem, né? Querem. Eu vim para cá através de um primo meu que já morava em Portugal. Ele já estava aqui, já tinha, eu acho que uns seis meses. Foi no ano de 2001. Fiquei aqui dez anos, fui embora para o Brasil em 2011. Fiquei no Brasil três anos e retornei já há três anos e meio, já que eu estou de volta. Eu comecei a trabalhar com caminhão aqui na Europa, foi através do amigo meu, Isaqueu, que já trabalhava nessa empresa que eu estou hoje, a Stop Transit. Hoje já não trabalha aqui mais, trabalha em outra empresa. E nessa altura eu estava no Brasil ainda. Trabalhava lá numa caminhonete, Hilux, na mineração. E ele entrou em contato comigo, perguntou se eu não queria voltar a Portugal para trabalhar com caminhão, com carreta, Versailles aqui. Eu não vou não, porque tem que tirar a carteira, a categoria E, que na altura ainda eu só tinha a categoria D, né? E para ir andar no internacional aí, é complicado, não sei falar inglês e tal. Não, isso aí do inglês é de menos e também você vai aprendendo. Aí eu conversei com minha esposa, com meu filho, então vamos embora. Estamos aqui já há três anos e meio já, novamente, e graças a Deus deu tudo certo. E nessa empresa aqui estou, já estou há dois anos, vai fazer dois anos em novembro. As leis aqui são rigorosas, viu? São rigorosas. Eu já levei uma multa de 600 euros por causa de tacógrafo, por causa de descanso mal feito que eu fiz. Levei uma multa de 600 euros e já levei multa de radar também. Já levei três multas de radar. Cada uma 45 euros na França. E as leis aqui funcionam. Te pegam com alguma coisa errada, meu amigo, não tem choro nem vela. O desafio que eu encontrei, acho que o maior é legalizar, né? Legalização, documentação, depois tem que fazer cursos e aprender a rota, as rotas da empresa. A questão da língua aqui, às vezes, atrapalha um pouco, apesar que eu já aprendi a falar bastante coisa em inglês aqui, que eu faço mais é a rota na Inglaterra, né? Mas já consegui aprender bastante coisa. Eu vou falar aí que eu consigo aí 20%. Mas já é, o que já é bom, já dá pra você já desenrascar bem. Mas tem que aprender mais, tem que aprender mais. Pois é, os países que eu conheço, quantos são, né? Além de Portugal, deixa eu contar no dedo aqui. Portugal, Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Holanda, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda, Irlanda do Norte. 11 países. O que é ser caminhoneiro? É, boa pergunta. O que é ser caminhoneiro? Caminhoneiro, cara, é bom, hein? Eu gosto. Gosto, é gostoso, que hoje você tá aqui, amanhã você tá ali. É um trabalho que você tem uma certa liberdade, né? Você conhece vários lugares, várias pessoas. E eu gosto bastante, gosto bastante, gosto mesmo. Meu escritório aqui é cabine do caminhão. Pois é, cara, caixa de cozinha eu não tenho, Jaime. Por quê? A empresa que eu trabalho, a gente troca muito de trailer, né? Que a gente fala em Portugal de trailer. No Brasil é a carreta, né? A carreta, né? A parte de trás. A gente troca muito. Então não dá pra ter caixa de cozinha. Então, eu tenho minha compra aqui e faço comida dentro do caminhão. Faço comida dentro do caminhão. Mas não faço fritura. Quando tem que fazer fritura, eu faço lá fora. Lá fora. Mas aqui a maioria fazem comida dentro do caminhão. Primeiro, que quando chega o inverno, você não consegue estar lá fora há muito tempo. Segundo, é muita chuva no inverno. Então é complicado. Então eu faço minha comida aqui dentro do caminhão. Só não faço a fritura. Porque se você fizer a fritura, você morre aqui dentro, né? Mas é comida cozinhada, cozida. Que só sai vapor de água. Abro a janela. Um pouquinho da janela. E com o aquecimento aqui do caminhão ligado. E tá tudo resolvido. O que eu posso dizer pra quem tá nos assistindo aí e quer ser caminhoneiro? Ó. O que eu falo é o seguinte. Se você gosta de dirigir. Gosta de conhecer outros lugares. De tá aqui hoje, ali. Hoje tá aqui, amanhã tá lá. Essas coisas assim. Vai em frente. Vai em frente. Corra atrás dos seus sonhos, seus objetivos. E tenha um foco na vida. Ok? Não é fácil. Não é fácil, mas... É gratificante. É muito gratificante. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que eu tenho de estar aqui trabalhando com a carreta. E na Europa, né? Que é lugar que a gente só via na televisão. E eu tô tendo a oportunidade de ver. Quando consigo tirar a foto aí, eu tiro a foto. Mas se você tem um sonho de ser caminhoneiro, meu amigo, vai em frente. Vai em frente. E peça a Deus condições pra isso. Ok? O Marcão sente saudade do Brasil, mas não pensa em voltar pra cá tão cedo. Ele terminou essa entrevista apresentando o caminhão que pilota lá pelas belas rodovias da Europa. É um Ivecão. Dá uma olhada aí no bruto. Deixa eu mostrar pra vocês o caminhão aqui. 24 toneladas. Não pode mais do que isso. Aqui é proibido. Vamos passar aqui pra dentro agora. Esse banco aqui. Tem uns comandos aqui a ar. Ele infla aqui uns balões aqui pra coluna. É um banco bastante bom. Bastante confortável. Agora, passando pra dentro. Passando pra dentro. Só não reparem a bagunça. Tem aqui uns cacifos aqui. Tá vendo? Ali eu guardo mais documentos. Aqui eu guardo compras. Tá vendo? Aqui tem aqui algumas vasilhas também. Tem aqui meus higienes pessoais. O tacógrafo digital. Porta CD. São duas camas, ó. Essa cama de cima. Essa é uma escada que tem aqui. Uma escada. Essa cama abaixa. Essa é a minha cama que eu durmo. Também abaixa. Tem aqui essa geladeira. Pera aí. Muito boa essa geladeira. Grande. Tem aqui uns porta-treco aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o painel. Deixa eu ligar aqui o painel. Volante de regulagem de altura e profundidade. O rádio aqui, ó. Que é touch. Tem vários comandos aqui. USB. Por esse rádio aqui eu consigo ver... Opa! Desculpa aí. Esse drive style aqui, ó. Eu consigo ver a minha... O estilo meu de condução. Se eu tô fazendo uma boa condução ou não. Ar-condicionado digital. E é isso, galera. Comandos aí no volante. E é isso aí. É o Ivecão aqui. XP Highway Stralis. Caminhão bom. Macio. Gostoso. Parece um carro pequeno. Valeu, Marcão. Muito obrigado pela gentileza. Valeu, Jaime. Eu que agradeço aí a rica oportunidade de estar participando aí do seu canal. Dessa entrevista aí, ok? Muito obrigado aí pela oportunidade. Deus abençoe. E tudo de bom pra quem acompanha o Marcão e pra quem não acompanha também. Fui! E aí? Você quer uma entrevista com outro caminhoneiro? Qual? Escreve aí. É isso aí. Gostou? Então deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com os amigos. E se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. E ajude a fortalecer essa comunidade que cresce a cada dia. Valeu!